Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo, né? Afinal, hoje aí teve a atualização massiva da versão 18.30. E pra começar, eu já quero falar de um assunto muito, muito interessante, é que tem mais vazamentos e novidades a respeito da parceria com o Naruto, tá? E agora sim, mano, praticamente confirmando 100% que o Naruto vai chegar até o final aí da temporada. Já era, né? Praticamente confirmado, mas com os vazamentos de hoje, não tem como dizer que o Naruto não vai chegar. Porque, olhem só, manos, começando então falando de novidades no modo criativo. De acordo então, né? Com o Yanzitz, novas moedas do modo criativo foram adicionadas nessa atualização. O ramen, né? O liamen, que é aquela famosa comida japonesa, eu nunca sei falar o nome, mas enfim, é uma comida bem tradicional japonesa e também o pergaminho ninja, né? Então isso, né? Já dá a entender que pode ter relação com o Naruto. Mas não foi só isso. Na verdade, o vazamento principal é que foi colocado agora nos arquivos mais outro personagem aí que se chama Bandana, né? Eu tinha comentado que na última atualização a Epic colocou um arquivo de texto indicando, né? Um personagem, né? Que pode chegar no mapa, uma skin, enfim. Chamada Headband K, né? Tem esse K no final, né? Que traduzindo significa Bandana K e já tinha o pessoal comentando que esse K podia ser aí do Kakashi, né? E hoje foi colocado um novo personagem, né? No mesmo arquivo ali, chamado Headband S, né? Ou seja, Bandana S. Então o que isso quer dizer? Possivelmente aí a palavra Bandana quer dizer que é o Naruto, né? E essa letra final pode ser algum personagem, né? Do Naruto que vai chegar no jogo. O K, né? Pode significar de fato o Kakashi e o S colocado hoje pode significar o Sasuke, por exemplo, né? Que a galera tá comentando bastante que também é um personagem que o pessoal gosta muito. Então, mano, isso realmente tá se encaixando sim, né? Levando em conta que são dois personagens bem importantes aí e tudo mais. E claro, né? Se chegar o Kakashi ou o Sasuke, o Naruto obviamente também vai ser lançado. Isso não tenho a menor dúvida. E também, né? Outra parada importante, de acordo com o Naruto, é que foi encontrada agora as estatísticas de um novo item mítico que é a Kunai Explosiva, né? Que já tinha sido vazada há um tempo que a Epic Games possivelmente ia lançar uma Kunai junto aí com a skin do Naruto, né? Kunai no caso, o item que você encontra no mapa. E olhem só que interessante. De acordo com o Hypex, a recarga de cooldown aquele tempo pra você usar o item de novo é de 4 segundos. Alcance máximo 300 metros, que é bastante coisa. O delay, né? Entre os tiros é 1.5 segundos. E a duração, né? De espera ali de você segurar o item, alguma coisa assim, é de 0,15 segundos. Ou seja, já foi vazado as estatísticas desse item mítico. Então, né? Pelo jeito, tá muito perto de ser lançado. E claro, né? Como se trata de uma Kunai aí explosiva, né? Tem relação com o Naruto também. Então, mano, o meu palpite é que logo que terminar o evento de Halloween, eu acho que já no começo do mês que vem o Naruto vai ser lançado. O meu palpite é que vai ser daqui duas semanas na próxima atualização massiva, né? Tudo indica que na próxima semana não vai ter atualização, né? Afinal, teve três atualizações seguidas aqui por conta do Halloween. Então, eu acho que daqui umas duas semanas vai ter uma atualização massiva, né? O Naruto, quem sabe, finalmente pode ser vazado, né? Já a imagem da skin dele e tudo mais. Lembrando que não é nada 100% confirmado pela Epic Games, mas tudo tá indicando, né? Que sim, né? Vai chegar além do Naruto, né? Outros personagens como quem sabe o Kakashi, o Sasuke, como falei pra vocês. A Kunai explosiva também vai ser colocada no jogo. E como se trata de um item mítico, pode ser que um personagem do Naruto vai chegar no mapa, né? Pode ser que o próprio Naruto vai ser um NPC que vai ter o item mítico, né? Que a gente vai poder pegar com ele, alguma coisa assim. Então, fiquem ligados porque, pelo jeito, essa parceria promete muita coisa, né? E não somente skin chegando na loja, mas também, né? Novo item, um chefe no mapa, coisas assim, né? Claro, se tiver mais informações no futuro sobre esse assunto bem importante. Eu sei que a galera é muito polgada em relação ao Naruto. E eu vou estar atualizando vocês aqui no canal, beleza? E hoje, mano, nos foi liberado, então, os desafios da Rainha do Cubo, né? Que se você completa, você consegue, então, alguns itens do conjunto dela, né? Itens gratuitos aí pra você aproveitar. Ajoelhe-se perante a Rainha. Não, obrigado. Ganhe recompensas a concluir as tarefas Rainha do Cubo. Então, olhem só os desafios. Um deles, para você sobreviver a círculos da tempestade, enquanto carrega uma arma do Cubiverso, né? Cinco círculos no total, um desafio bem de boas. Eliminar um jogador com uma metralhadora giratória do Cubiverso. Dê um sacode em oponentes, fazer duas vezes. Usar uma pedra sombria ou um baiacuera sombrio por três segundos perto de um jogador. E concluir, né? Todas as tarefas, então, da primeira página, né? Que foi liberado hoje. Você consegue um estilo aí pra mochila dela, beleza? Então, tá aí, manos, né? Os desafios que foram liberados hoje. E uma parada importante com relação à Rainha do Cubo é que foi encontrado o banner dela, né? Hoje foi vazado o banner. Que tem uma pirâmide. Então, manos, praticamente confirmando o que eu tinha falado pra vocês, né? Que a cidade do Cubo vai se transformar numa pirâmide, né? No final da temporada, ou quem sabe na próxima temporada, né? Todos os cubos vão formar uma pirâmide gigantesca no centro do mapa. E esse banner praticamente confirma isso aí pra gente. De qualquer forma, então, né? Aproveita se você curtiu a Rainha do Cubo. Se você gostou dos itens do conjunto dela, né? Hoje foi liberado aí os desafios dela, né? Pra você completar e conseguir, então, as recompensas grátis na conta. E hoje, manos, começou, então, né? Uma nova votação, né? Pra trazer um item do cofre de volta. Agora, né? A votação é entre a bomba de Boogie Woogie, né? A famosa bombinha de dança. Versus a espingarda de combate. No momento aqui que eu estou gravando, né? A bomba tá com 0,81% financiado. E a espingarda de combate ainda tá vencendo ali com 1,66%. Já tá no dobro, tá ligado? Mas eu não sei. Tô com a impressão que isso ainda vai dar uma emparelhada, né? Conforme for passando. E são dois itens que eu gosto muito, particularmente. Eu gosto tanto da espingarda de combate, como também da granada de dança. Só que um detalhe. Vale lembrar vocês que a espingarda de combate, ela foi nerfada nos arquivos do jogo, se eu não me engano, tá? Então ela não vai tá como era antigamente, né? Vai tá um pouco diferente. A granada de dança, logicamente, não foi modificada, porque é um item ali que só faz dançar. Não tem como nerfar alguma coisa assim. Então tá aí, né? Só um detalhe importante, né? Caso isso mude aí a sua ideia. Mas eu, né? Tô votando nos dois itens, pra ser sincero. De vez em quando eu tô votando ali na granada de dança. De vez em quando eu vou votar agora na espingarda de combate. São dois itens que eu gosto. Então qualquer um que votar eu vou ficar feliz. Mas enfim, né? Vão ver qual item vai ganhar essa votação. E vai votar, né? Aí no Fortnite bem breve. Lembrando que os outros dois itens que voltaram ainda estão no jogo. Então pode ser que vão ficar de fato até o final da temporada. Quem sabe continuar na próxima temporada. Não tem como ter certeza disso. De qualquer forma, então, né? Tem uma parada interessante na... Comenta aí embaixo qual item desses dois você gosta mais. E prefere que volte aí no Fortnite. E pra fechar, mano. Só mostrando, então, as últimas três cartas que a Epic Games colocou no site deles, né? Que representam skins que vão chegar na loja nos próximos dias. A primeira carta, tenho quase certeza, né? Que simboliza as skins zumbi, né? Dos heróis que foi vazado hoje. Que eu mostrei pra vocês mais cedo. A segunda carta, né? Logicamente, representa o Mi da Sombra. E a terceira carta, até o momento, eu não sei qual skin representa. Não sei se a galera já descobriu ou não, pra ser sincero. Então, se o pessoal não descobrir o que esse símbolo, né? Significa, eu vou estar comentando com vocês no vídeo que eu postar mais tarde aqui no canal, né? De qualquer forma, então, fique ligado. Que o Mi da Sombra e a versão zumbi, né? Também aí dos heróis vão chegar na loja já nos próximos dias. Então, se você curtiu, né? Já vai preparando os e-bucks na conta. Mas, então, é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você tá muito ansioso aí pra parceira do Naruto, né? Fique ligado que, pelo jeito, não vai ser só skin do Naruto chegando na loja. Vai ter, pelo jeito, um chefe no mapa, item mítico, outros personagens do Naruto também sendo lançados. Como eu falei, pode ser que o Kakashi, o Sasuke, podem chegar também. Então, tá aí vazamentos realmente bem importantes, né? Caso você goste muito aí do Naruto. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí também, porque me ajuda muito. E, claro, mande aí pros seus amigas, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades interessantes do Fortnite. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!